Então, nessa aula, a gente vai discutir um pouco o fenômeno de difração, que é um fenômeno comum a todas as ondas e que se refere à mudança na direção de propagação da onda ou parte da onda quando essa encontra algum obstáculo. Então, o efeito dos obstáculos na propagação das ondas. Bom, a gente pode partir do princípio de Huygens, do Fresnel, que diz que cada ponto de uma frente de onda pode ser considerado como uma nova fonte de emissão dessa onda, uma fonte secundária. Então, imagina que a gente tem uma frente de onda se propagando. Eu posso, para mim, entender qual vai ser a próxima frente de onda. Eu posso considerar uma quantidade infinita de pontos infinitesimais. E cada um desses pontos emite de novo uma onda com as mesmas características da onda inicial. Então, a nova frente de onda vai ser uma soma da amplitude da superposição de todas essas pequenas ondaletas. O que a gente vai considerar aqui é a chamada aproximação de Fraunhofer ou difração de Fraunhofer. ou seja, em geral, o obstáculo, a onda vai enfrentar ou interagir com algum obstáculo. E esse obstáculo está muito longe do anteparo em que eu vou analisar o efeito que esse obstáculo produziu na propagação dessas ondas. Então, eu posso considerar que as ondas são planas. Elas sofrem uma transformação aqui, mas depois até chegar no anteparo elas são planas de novo. Então, essa distância, em geral, depois eu vou considerar um certo tamanho da fenda. E o que eu estou dizendo é que essa distância aqui é muito maior que essa. Então, eu estou fazendo uma aproximação do campo distante, longe da região de interação. Bom, então, vamos tentar colocar o problema de maneira mais clara. Então, eu tenho um anteparo, que é um orifício, certo? Aqui eu estou pensando em uma fenda, quer dizer, olhando... Então, a onda está se propagando nesse sentido, tem um certo comprimento de onda. Vamos considerar que ela é monocromática. E aqui eu tenho uma abertura de tamanho B. O que eu estou considerando aqui é que uma das dimensões da abertura é muito maior que a outra. Então, é uma fenda. E eu vou considerar o efeito que essa abertura produz num anteparo que, em princípio, deveria estar infinitamente longe. Mas, se eu quiser que ele esteja a uma distância finita, eu poderia simplesmente colocar uma lente convergente à distância focal do anteparo. Então, os raios que passam por aqui entram aqui e assim por diante, certo? Então, só para que esse anteparo não precise necessariamente estar uma distância infinita, certo? Então, a minha coordenada aqui na fenda eu vou chamar de S. Então, eu estou considerando infinitas fontes pontuais aqui na fenda. Cada fontezinha dessas colabora com uma parte do que eu vou medir aqui no ponto P. Então, em S, eu vou ter que a contribuição daquele ponto para o campo em P é a amplitude inicial do campo na região. Como é uma onda esférica, eu estou considerando que esse ponto aqui está emitindo esfericamente, né? Cada um desses infinitos pontos usando o princípio de Huygens e Fresnel. Então, eu estou considerando uma onda esférica, essa intensidade inicial do campo vai decrescendo com a distância, ou seja, a intensidade ou irradiância vai crescendo com a distância ao quadrado, que é a diluição geométrica que a gente falou anteriormente. Então, a amplitude vai decrescendo com R, a amplitude inicial vai decrescendo com R, e a onda continua tendo as mesmas características de número de onda e frequência da onda original. Aqui, o que eu vou considerar R0 é a distância central, a distância média ou a distância central, porque eu vou ter várias distâncias diferentes ao longo da abertura S até o ponto P, mas eu considero, então, a distância central, que é o caminho óptico central de S. Vou dizer assim, o caminho central do elemento DS até P. Um elemento adiante, então, se eu penso em S mais DS, eu vou ter que a contribuição do campo lá vai ser parecida. Mas, então, se eu penso, eu vou tentar ampliar um pouco o desenho da fenda. Então, aquela diferença entre a fenda e a fenda e a fenda, é uma fenda de caminho, certo? Que pode ser escrita em termos desses parâmetros. Mas, então, aqui eu vou poder escrever assim. Quer dizer, é a mesma expressão, só que o caminho um pouco deslocado. Então, ao invés de escrever o E0, eu vou colocar, eu vou escrever uma certa intensidade do campo, ou a amplitude do campo, dessa forma. Eu tenho uma certa amplitude por unidade de comprimento vezes o comprimento infinitesimal. Então, isso vai me facilitar traduzir o campo, relacionar o campo com o comprimento. Então, a intensidade do campo por unidade de comprimento. Bom, então, como a gente tinha escrito, né? Vou deixar aqui. É, mas a gente olhando para o desenho, a gente vê... Bom, esse aí é B sobre 2, mas também se eu tomar distância... Isso se eu estou lá no fim, né? Se eu tomar distância S, que não é nem o zero, nem o B sobre 2, isso vai ser S seno de teta, né? Que é aquela distância correspondente àquele S, certo? Poderia escrever assim, né? Então, continuando... Eu posso escrever fazendo essas substituições. Outro detalhe aqui, né? Que vai só facilitar um pouco a simplificação agora. Como eu estou considerando que o R0 é muito maior que delta, então, esse termo denominador é basicamente R0. Quer dizer, eu estou considerando que o R0 é muito maior que delta. Então, eu não preciso somar o delta aqui, porque ele é muito pequeno comparado com o R0. E daí eu tenho... Agora, se eu quiser saber qual é todo o campo em P, então eu integro em S. Quer dizer, eu vou passar por toda a abertura. Menos B sobre 2 até B sobre 2. A abertura tem tamanho B. E aqui eu vou separar a parte que envolve S dentro da integral e a parte que não envolve S fora da integral. O que eu quero obter, digamos que isso aqui... Vou chamar de R, certo? O que eu quero obter depois é a irradiância, que é proporcional ao quadrado do campo. Então, como o campo é complexo, isso vai ser o complexo conjugado vezes o próprio. Esse termo aqui não vai contribuir. Então, como eu vou pensar só na irradiância depois, qual é a intensidade de energia lá naquele ponto, esse termo oscilante não entra na irradiância, né? Eu vou ter o valor médio dele no campo como a gente já fez anteriormente. Então, eu vou me preocupar basicamente com essa integral aqui, né? Então, esse é R. vocês vão ver que isso não vai fazer diferença. Então, essa integral... Então, aqui vai ficar aplicando no limite superior e inferior. Então, aqui aparece um seno, né? Aqui o 2i. Então, a gente, só para simplificar a notação, ainda faz a seguinte definição. E nota então que esse beta é um beta que depende basicamente do teta, né? O resto são constantes. Então... Tá? 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 Então, em primeiro lugar... Algumas observações. O beta, então, é a diferença de fase de um raio central, S igual a zero, né? E outro periférico em b sobre 2, né? Então, o que está me dizendo, por exemplo... Para S, B sobre 2, o delta é b sobre 2 seno de teta. Multiplicado por K é o beta, que é, então, a diferença de fase. Isso aqui é a diferença de caminho, vezes o K, a diferença de fase. Certo? Certo? Bom... A irradiância... É o seguinte... Lembra que aparecia o Epsilon C, o 1 meio, que era justamente a média daquele termo que eu deixei de fora aqui anteriormente. A gente fez isso duas aulas ou três atrás. E aqui o campo ao quadrado. E eu posso chamar isso de, se vocês notam, por exemplo, que o limite quando o β vai para zero, ou seja, o θ vai para zero. De seno ao quadrado, não precisa ao quadrado. É 1. A gente vê que este é o máximo central, que eu vou chamar de zero. Então eu posso escrever a irradiância como função de β ou de θ, como o máximo central. Que é a chamada função sinc de β. Então, quando θ é zero, β é zero. Ou β, vamos colocar assim, vai para zero, já que ele está no denominador. E o i vai para zero. Então eu tenho um máximo central. Bom, para me considerar quando o i vai ser zero de novo, então vamos pensar qual seria a imagem. Vou desenhar de novo aqui a fenda e o anteparo. Então bem aqui na frente, no θ zero, eu tenho um máximo, i zero. E a cara dessa função sinc, ela vai caindo. Certo? Quando que vai ser zero de novo? Então, quando, para qual β? Certo? Que ela vai ser zero. Bom, o próximo zero, quando vai ser? Isso vai ser zero. Como ela é seno de β sobre β², isso vai acontecer quando o seno de β for zero. O que significa quando o β for um número inteiro de π. Ou seja, o nosso β. Então, o β é um meio de Kb seno de θ. Então, isso está me dizendo que o meio de Kb seno de θ vai ser um número inteiro de π. Ainda como o Kb é 2π sobre λ. Então, o π também corta. B seno de θ. E vilão. Que é um critério com relação à diferença de caminho, parecido com aquele que apareceu na interferência. Então, os próximos zeros, então, m menos 1, m1, depois o outro, m menos 2. Então, são chamados zeros secundários. Ou zeros da função, não é? Não precisa falar em secundários. Vamos falar em máximos secundários, que eu acho que é mais simples. Então, os zeros de i acontecem quando essa condição é obedecida. Então, olhando lá no anteparo, A gente vai ter um máximo central Seguido Por máximos secundários. E aqui o máximo central. E essa função aqui é o sinc. Que é seno de β sobre β, todo ao quadrado. Bom, então, uma coisa interessante, né? Então, aqui, quando acontece isso? Quando m for menos 1, 1, 2, menos 2, né? Se a gente for pensar em termos de π, certo? Menos π, menos 2π, só que os máximos, essa função não é simétrica entre os zeros. Então, o máximo secundário não está no meio desses dois pontos. Ele está um pouco mais próximo da região central que da região periférica. A gente vai ver como é isso. Então, os máximos secundários Que são os máximos da função sinc, né? Vão acontecer quando Eu tiver a condição de máximo, ou seja, A derivada Da função com relação ao parâmetro é zero. A derivada da função Bom, um termo que poderia satisfazer Essa condição é o β0, mas esse Esse ponto não nos interessa porque é o máximo central. Então, a gente ignora esse ponto Esse β some E eu fico com essa Que β O seno de β é igual Seno de β Ou seja Que β é igual tangente de β Então, essa é a condição Esses β aqui É que vamos dizer os máximos secundários Os β que obedecem a essa condição Que vamos dizer quais são os máximos secundários Então, vamos desenhar Então, vamos desenhar Essas duas funções E ver onde é a intersecção entre elas Claro que a gente não faz isso graficamente Eu estou fazendo só para a gente entender A gente poderia fazer A gente poderia fazer ou numericamente Ou expandir as duas E daí tentar Resolver com um polinômio, por exemplo Então, aqui Está a tangente E aqui Está a função β A linha β Isso aqui é β Isso aqui é tangente De β Então, por exemplo Olhando Então, aqui Está Assíntota Vertical Da tangente A gente olhando aqui para o gráfico A gente poderia pensar Olha, o máximo secundário Acontece entre 1 e 2 1,5 Se a gente está falando Em ângulo E não em m Então, a gente poderia dizer Olha, o máximo secundário Acontece em 1,5π Mas não é Aqui está 1,5π Meu desenho não está em escala Mas aqui A assíntota Vertical É 1,5π E vê que elas se encontram Um pouco antes Então, aqui Isso é β 1,43π Aproximadamente Depois se encontram Um pouco antes De 2,5π β É igual a 2,46π E assim por diante E aqui o zero Bom Outra característica Importante É o tamanho Do máximo central Então A gente olhando Para a figura Produzida pela Difração Eu tenho M-1 M1 E esses dois Satisfazem Essa condição Como de novo Eu exagerei Aqui todos os desenhos Mas de novo Eu tenho ângulos Muito pequenos Eu estou só no máximo Central E lembrem que O anteparo Está muito longe Com relação ao tamanho Da fenda Então eu estou falando De ângulos Muito pequenos Então eu posso Considerar aqui Que seno de θ É basicamente θ E daí Eu vou poder escrever Para os dois Zeros Vou escrever Para o primeiro Assim Vou escrever Essa equação Para os dois Para M Igual a 1 Eu tenho Que λ É igual Bθ E para M Menos 1 Eu tenho Que menos λ É igual Menos Bθ É o θ O θ positivo O θ negativo Então Subtraindo uma da outra Eu tenho Que 2λ É igual BΔθ Então Eu vejo Que o tamanho Angular Do máximo Central É aproximadamente 2λ Sobre B Olha Isso é muito Importante Porque Se eu tenho Uma fenda Grande Uma grande Uma grande Abertura Tá O meu máximo É bem Concentrado Se eu diminuo O B Lembra que aqui É o B Se eu diminuo O B Vou desenhar Uma Uma outra Estação Aqui em cima Só para a gente Comparar Se eu diminuo Muito o B É que o meu B Vermelho O máximo Cresce muito Porque se eu diminuo O B O tamanho Angular Do máximo Cresce Significa que Se esse pico Isso vai nos levar A um conceito De resolução Né Esse pico Ou a largura Aqui Desse máximo Central É o que Define Meu elemento De resolução Da imagem A mínima Estrutura Que pode ser Construída Aqui no plano Por uma imagem Por um Conjunto De raios Né Que passa Por essa Abertura É desse tamanho Eu nunca vou ter Uma estrutura Menor Aqui no Anteparo Eu nunca vou ter Uma estrutura Menor Que delta Teta Porque esse é o padrão Mínimo De refração Qualquer Qualquer imagem Eu estava falando De onda plana Certo? Mas qualquer Onda Que chegar Nesse orifício Vai sofrer A mesma difração E quaisquer imagem Que ela fosse Formar aqui No anteparo Vai ser produzida Por um conjunto De De funções SINC Né Digamos que Vamos pensar Numa coisa Hipotética Né Eu tenho Uma grade A imagem De uma grade Tá Que vai passar Por um orifício Que eu estou imaginando Que é o de uma câmera O que vai acontecer É que cada ponto Daqui Da minha grade Vai formar Uma função SINC Lá no anteparo Eu estou Desenhando aqui Só esquematicamente Né Então O mínimo Elemento De resolução Que eu poderia Ter aqui É desse tamanho Se eu tivesse Uma ranhura Lá na grade Que é muito menor Que esse delta Teta Ele não vai aparecer Na imagem Porque a luz Porque a luz A luz A onda Que está Entrando aqui Vai ser Difratada Para toda Essa região Na verdade Mais Mas eu estou Considerando Só O máximo Central Porque os Máximos Secundários São muito Menos Intensos Né Então eu não Vou conseguir Dissernir Um elemento Que é menor Que esse Tamanho Angular Certo Certo Isso nos Dá uma Ideia Da resolução Que a gente Vai estimar Depois com A abertura Circular Que faz Mais sentido Assim É mais Frequente A abertura Circular Do que A fenda Mas o conceito É muito Parecido Então Se eu tenho Uma abertura Certo Aqui Está chegando A onda Plana Aqui tem O B Né Se eu Coloco Um anteparo Aqui A uma Distância L1 Vai se Formar Um padrão De difração Isso aqui Essa abertura É o Delta Teta Se eu Coloco Um outro Anteparo Aqui Vai se Formar Um outro Padrão De difração É uma distância Dois Nesse Aqui Tem Um Tamanho O tamanho Angular É o Mesmo Mas Então O tamanho Linear É diferente Então W1 Certo Então O tamanho Linear Então Como eu Comentei A gente Estava considerando Uma fenda É Quer dizer Que realmente O que nos Interessava Aqui Era Abertura Numa direção E então Ao Incidir Uma luz Uma radiação Ou uma onda Qualquer Monocromática Nessa fenda Se produzia Esse padrão De difração No anteparo Quer dizer Eu olhando Para o anteparo Eu vou ver Várias faixas Vou tentar desenhar Eu vou ver Uma faixa Mais brilhante No centro Que corresponde A esse pico E depois Algumas faixas Mais Cada vez Mais tênues Do lado Com regiões escuras Que são os zeros Intermediários Se eu tenho Uma abertura Retangular Ao invés De uma fenda O que acontece É muito parecido E o desenvolvimento Que a gente faz É análogo Ao que a gente Acabou de fazer Só a gente Vai fazer Os dois Dois desenvolvimentos Como que a gente Acabou de fazer Um para cada Eixo Então se aqui Eu tenho uma abertura A Aqui eu tenho Uma abertura Aqui uma abertura B Aqui uma abertura A O que vai acontecer É que essa Essa abertura Vai produzir Dois Padrões De difração Né Vou desenhar Aqui esquematicamente Um nesse sentido Que está relacionado A esse tamanho E outro nesse sentido Se os tamanhos Fossem muito diferentes Os padrões Poderiam ser Ter dimensões diferentes Então a intensidade Aqui seria A superposição Dessas duas coisas Né É Aqui o beta Numa direção E o alfa Na outra Então eu teria Uma coisa Desse tipo Bom Não é muito fácil Desenhar Uma região Mais intensa Central E depois Os máximos Secundários Nas duas direções Cada vez Mais tênues Né Eu vou tentar Mostrar pra vocês Depois Essas dimensões Aqui dos máximos O delta Teta Numa direção E na outra Depende Do tamanho Da fenda Então 2λ sobre B 2λ sobre A Se a fenda É menor Na direção A O máximo É maior Na direção A Então Eu acho Que não precisa Trabalhar em detalhe Esse caso Porque É análogo Ao outro Só que acontece Duas difrações Ao mesmo tempo Bom Agora Vamos falar Um pouco Do caso Da abertura circular Porque é um caso Muito importante Né Que 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 acontece Na maioria Dos dispositivos Ópticos Né Então A abertura circular Se eu tenho Uma abertura Que é assim Eu estou considerando O centro Aqui né Eu vou considerar Uma regiãozinha De dimensões X Que está Uma distância S do centro E essa abertura Tem um raio Então Parecido com o que Eu fiz antes Mas agora Eu vou considerar De novo Que o campo Em P É uma Uma contribuição Né Ou Vamos colocar assim Que o E0 Aquele É uma contribuição De um campo Por unidade de área Vez a área Que essa região Cobre Então Exatamente Como antes A gente vai ter Exatamente Não Mas De maneira Muito parecida Com antes A gente vai ter Uma integral Da área Antes a gente Estava Percorrendo Só uma distância Da fenda E agora Então Isk Seno de teta Da Eu já suprimi Aquele termo Da onda plana Que não vai entrar No meu cálculo Da irradiância Né Só com o 1 meio Da média Bom O meu Da Aqui A área Dessa região É x Ds E o x Né Metade Do x É R2 Menos S2 Então O meu campo Em p O s Vai de Menos R Mais R Tá E a gente Faz uma Substituição Vou chamar De V S Sobre R E De U K R Aqui É um K Minúsculo V Seno De Teta Então Meu Ep Fica E Essa integral É conhecida Ela pode ser Resolvida Em termos De uma função De Bessel De Primeiro Tipo Então Eu vou escrever aqui Uma Os primeiros termos De expansão E já mostro Elas Para vocês E ela oscila De maneira parecida Com Um Seno Mas ela vai Decaindo Tá Vou fazer um desenho Aproximado Tá Tá ruim Né Meu desenho Mas dá Para entender Então O I É o I0 Da mesma Maneira Que antes Em que O Ou ainda Então Quando 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 a luz De uma fonte Pontual Tá Por exemplo Uma estrela Muito distante Se a luz Dessa fonte Pontual Passa Por um Orifício Circular A imagem Que ela vai Formar No anteparo Não é Circular Mas é Essa função De Bessel Que é Chamada Função De aire Nessa forma Tá No anteparo Então O que vai Acontecer Vai ter Um máximo Central E Uns anéis Que são Os máximos Secundários De novo Não está Muito bom O desenho Então Mesmo que a fonte É pontual O instrumento Óptico A interação Da radiação Da fonte Com o instrumento Óptico Vai determinar O tamanho Que esse elemento Infinitesimal Vai ter na imagem Um elemento finito Tá Isso em astronomia Essa característica Aqui Se chama Por exemplo De PSF Em outras áreas Se chama De função Resposta Ao impulso Que é Qual é Qual é a forma Que tem Certo Que forma Que imagem Forma Quando tu coloca Uma fonte Infinitesimal Através Do teu sistema Óptico Quer dizer Aqui está dizendo Função de espalhamento Do ponto Point Spread Function Ou Função Resposta Tá A fonte É pontual Mas a imagem Que ela Produz Não é pontual Então aqui Nessa função Resposta Está codificado As características Do teu instrumento Se o teu instrumento É perfeito Mas só tem Uma abertura Circular Ele vai Produzir Esse Esse padrão Espalhado Por difração Qualquer irregularidade Que ele tiver Ao longo dos Componentes Ópticos Também vai estar Registrado Na função Resposta Então uma das maneiras De estudar As características Do teu instrumento É colocar Uma fonte Infinita Pontual Através dele E ver qual é A imagem formada Por isso Bom Então Da mesma forma Que antes A gente Gostaria De saber Qual é A largura Desse Desse Máximo Central Como antes Quando Vai para Zero Ela vai Para Um Então Aqui tem O máximo Central O primeiro Zero Da função O primeiro Zero Acontece Para U 3.8 3.2 Certo? Como O meu U É um Meio De K D Seno Teta Isso Significa Mais Ou Menos Que a gente Pode escrever Fazendo A mesma Aproximação De antes Considerando Isso Aqui Como Teta E Vendo A largura De um Máximo E do outro Isso É mais Ou menos Nos Dá mais Ou menos Uma largura Ou Uma Um Tamanho Angular Isso É Chamado O Elemento De Resolução Ou Tamanho Mínimo De Resolução Que Também É Chamado Critério De Helic Que É O Seguinte Vou Tentar Desenhar Eu Tenho Uma Abertura Circular Eu Tenho Uma Fonte Pontual Que Está No Infinito Certo Essa Fonte Pontual Vai Produzir Um Padrão De Difração Bom Agora Eu Tenho Duas Fontes Pontuais No Mesmo Instrumento Eu Tenho Duas Fontes Pontuais Que Também Estão No Infinito Certo Então Estou Fazendo Aqui Um Desenho Esquemático Não Tem Não Tem Escala Não Tem Nada Essa Fonte Vai Produzir Um Padrão De Difração Essa Fonte Vai Produzir Outro Padrão De Difração Bom O que Que Eu Enxergo Aqui Um Máximo Central Assim O que Que Eu Enxergo Aqui Um Máximo Central Outro Máximo Parcialmente Superposto Se Eu Diminuir A Fenda Se Eu Diminuo A Fenda Ou O Tamanho Da Abertura Desculpa Não é Fenda O Que Acontece Com Os Máximos Eles Aumentam E Daí Eu Só Não Vou Desenhar Em Cima Para Não Ficar Tão Confuso Esses Máximos Aumentam Muito E Agora Talvez Eu Não Fosse Mais Capaz De Dizer Que Aqui Tem Duas Fontes Porque O Que Eu I Ver Um Borrão Enorme Então Isso Está Me Que Eu Consigo Resolver Porque Eu Estou Considerando Que A Distância Entre As Duas Os Dois Padrões De Difração Tem Que Ser Da Ordem Da Largura Ou Do Tamanho Angular Deles Então Isso É Um Elemento De Resolução Então Vamos Fazer Um Exemplo Por Exemplo O Olho Humano A Pupila Do Olho Humano Tem Mais Ou Menos Um Diâmetro De Dois Milímetros Se A Gente Considera Um Comprimento De Onda De Cinco Mil Angstroms Que É Dez Na Menos Dez Dez Na Três Cinco Dez Na Menos Sete Metros Então A Distância Angular Que Meu Olho Consegue Resolver Um Ponto Vinte Dois Lâmbda Sobre D Então Um Ponto Vinte Dois Cinco Dez Na Menos Sete Dividido Por Dois Dez Na Menos Três Aqui Dá Mais Radianos Então O meu Olho Consegue Dissernir Coisas Que Estão Separadas Por Pelo Menos Três Dez Na Menos Quatro Radianos Certo Se a gente Lembra Da Definição Do Radiano Então Se eu Multiplico Uma Certa Distância Pelo Ângulo Eu Vou Ter O Tamanho Linear A que Corresponde Esse Ângulo Naquela Distância Então Por Exemplo A Dez Metros Vou Ter Três Dez A Menos Três Metros Que É Três Milímetros Então A Minha Resolução A Resolução Do Meu Olho Significa Que Eu Posso Dissernir Coisas De Três Milímetros Tá Então Eu Consigo Dissernir Coisas Maiores Que Três Milímetros A Uma Distância De Dez Metros Certo Então Quando Eu Olho Para Uma Placa Do Outro Lado Da Rua E Não Consigo Ler A Placa Não É Por Problema De Iluminação Às Vezes A Placa Está Muito Bem Iluminada Mas É Porque As Letras Ficam Borradas Pelo Padrão De Difração O Que Era Isso Né Cada Um Dos Pontos Aqui Vai Sofrer Um Padrão De Difração No Meu Olho E Vai Virar Uma Coisa Assim Se Eu Aumentasse A Abertura Do Meu Olho Para Cinco Centímetros Imagina O objetivo De Uma Câmara Fotográfica Ou Ainda Um Telescópio A Letra Da Placa Ficaria Assim Então Por que Que Eu Quero Lentes Grandes Não É Só Para Que Entre Mais Luz Mas Também Para Que A Resolução Angular Seja Maior Porque Se A Resolução Da Imagem É Boa Eu Posso Ampliar Muito Essa Imagem Se A Resolução É Ruim Não Adianta Eu Tentar Ampliar A Imagem Daí Com Uma O O O Telescópio Um Telescópio É Uma Objetiva Né Então Falando Rápida E Simplificadamente O Telescópio É Uma Objetiva Que Forma Uma Imagem E Daí Eu Olho Essa Imagem Com Uma Lupa Que É A Ocular É Aquela Pequena Lente Que Fica Perto Do Olho E Aqui É Objetiva Quem Determina A Resolução Da Imagem É O Tamanho Da Objetiva Então Eu Posso Mudar A Magnificação Do Meu Sistema Mudando O Ocular Mas Se A Objetiva É Pequena Por Mais Luz Que Tenha A Resolução Da Imagem Vai Ser Pobre Então Quando A gente Pensa Numa Na Formação De Imagem Tu Poderia Pensar Que Cada Ponto Da Imagem Aqui Vai Ser Um Daqueles Máximos Centrais Do Disco De Aire Ali Da Função De Aire Daquela Função De Bessel Isso Vai Te Determinar A Resolução Do Teu Sistema Ótico Independente De Qualquer Outra Característica Certo Então A Difração Em Muitos Casos É O Que Limita A Performance Digamos Assim De Acho Que Vou Formar Imagem Qualquer Que Seja Imagem Não Estou Falando Só De Imagem No Sentido Visual Mas Assim No Sentido De Onda Eletromagnética Sendo Focalizada Num Detector Então Vai Funcionar Para Raio X Para Infravermelho Para Onda De Rádio Para Onda Grafitacional Para Qualquer Coisa Tá Bem Até a próxima Próximo